Capítulo 3 A assuntuosa sala do Teatro Volgaia estava vazia, e Tiffany sentou-se na primeira fila para ver Nicolai Charmonov no palco. Ele estava dançando o papel de Alprete do balé Gisele. Ela não conseguia tirar os olhos dele. Era absolutamente brilhante. Não era de admirar que o Volgaia o tivesse escolhido para a Premiere Dance. Seus grandes jetés eram surpreendentemente altos, e os foetes e torenharli feitos com incrível controle e velocidade. Todos os seus movimentos tinham tamanha graça e precisão que ele parecia não tocar no chão, mas sim flutuar como um pássaro em pleno voo. Sua técnica era tão ousada e inovadora que surpreendia a todos os que estavam acostumados a ver os bailarinos mais tradicionais. Tiffany sentia-se profundamente frustrada. Se pelo menos Michael estivesse ali com a câmera, queria tanto registrar na película aquele ensaio, mas Michael tinha ido mais uma vez ao escritório da alfândega para tentar liberar o filme virgem. O camarada Vronskis, o intérprete apontado pelo governo para acompanhá-los, havia ido junto com o fotógrafo e prometera resolver o problema com a maior urgência. Tiffany suspirou. Se perdesse aquele ensaio, certamente poderia filmar outros. Olhe só! Mary sussurrou reverente. Charbonov tinha começado a girar como um doido com tamanha velocidade que seu corpo chegava a ficar borrado a visão e terminou esse movimento com um arabesco e espinché absolutamente perfeito. O peso do corpo todo na perna dianteira e a outra levantada muito alta para trás. Ele não é uma criatura mais deliciosa do mundo? Mary suspirou extasiada. Tiffany tinha de admitir que a aparência do bailarino era realmente fora do comum. Não que fosse bonito, mas era extremamente viril e prodigiosamente sensual. Tinha os cabelos loiros, como um raio de sol, voando em torno da cabeça enquanto ele dançava, apesar da fita vermelha que usava amarrada na testa para absorver o suor. E assim como sua maneira de dançar, sua aparência era também um arrogante desafio a tudo que se pensava sobre bailarinos. Todos sempre achavam que bailarinos eram criaturas esguias e frágeis, mas isso não era verdade. Nikolai Sharmonov tinha pelo menos um metro e noventa e um peito poderoso, ombros muito largos e musculosos, braços fortes que mais pareciam de coçaco que de bailarino clássico. A cintura era estreita, a barriga dura como granito e as coxas volumosas e bem torneadas. A camisa preta apertada e a malha de lã que usava não escondiam nada aquele poder quase selvagem daquela força animal que parecia irradiar-se de seu corpo. Vendo-o dançar, Tiffany pensava nas esculturas de Michelangelo, aquelas figuras de mármore que eram o supra-sumo da beleza masculina. O rosto dele, porém, era voluptuoso demais e muito arrogante para uma escultura de Michelangelo. Tinha pálpebras pesadas com longos cílios loiros, maçãs do rosto muito salientes na face, fina e lábios estreitos, apesar de muito sensuais. A imagem que ele projetava era de insolência e desprezo pelo mundo. Quando o solo de Charmonop terminou, a bailarina entrou no palco e ele a levantou alto no ar, aparentemente sem nenhum esforço. Enquanto os dois dançavam, o paz é dux, Tiffany observou a bailarina e, por um momento, viu a si mesma em cena. Sentiu uma apontada no coração e um profundo arrependimento, mas afastou bem depressa o pensamento, desejando interiormente que Rolf Grayson não tivesse insistido tanto para que ela aceitasse aquele trabalho. Apesar do pardo de dux ser maravilhoso, ela olhava toda hora para a entrada do teatro, ansiosa para a chegada de Michael. Finalmente, as portas se abriram e ele apareceu carregando a câmera, acompanhado pelo assistente e pelo operador de som. Fez uma careta de desculpas para Tiffany e começou rapidamente a armar o tripé. Atrás deles, vigilante, estava o camarada Vronsky. Em um minuto, a câmera estava armada no tripé. Enquanto o assistente media a luz com o fotômetro, Michael colocou o olho no visor e ia começar a filmar quando surgiu um obstáculo intransponível. Assim que viu a câmera, Nikolai Sharmanov voltou-se para Tiffany, fuzilando-a com o olhar. E, imediatamente, virou-se para o fundo do palco, continuando a dançar o Paz Eduk de costa para a plateia. Michael só podia filmá-los de costa. Tiffany ficou perplexa e não foi a única. O diretor do balé Volgaia, Ivan Gargarin, parecia horrorizado com a execução alterada daquela coreografia tradicional. – Stoy, nazet! – ele gritou, interrompendo os bailarinos. Alguém desligou o tocador e Gargarin saltou para o palco, gritando irritado com Sharmanov, gesticulando furioso em russo. Tiffany não entendia a língua e Vronsky negou-se a traduzir aquela explosão. Mas o sentido era absolutamente claro. O diretor do balé exigia que Sharmanov interpretasse os passos como haviam sido criados, de frente para a plateia, e não daquela maneira ridícula. Sharmanov voltou-se outra vez para Tiffany e olhou-a com profunda hostilidade. Ela ficou aterrada. O que teria feito para que ele fosse tão agressivo? Ainda nem se conhecia. Mary virou-se para ela com um olhar curioso. Nikolai Sharmanov continuava ouvindo os gritos agitados do diretor, mas não despregava os olhos de Tiffany. Nietzsche, disse assim que o diretor parou para respirar. Ele se recusava a deixar-se filmar de frente para a câmera. O diretor ficou ainda mais furioso e começou a gritar de novo. Sharmanov virou-se e saiu do palco sem nem mesmo olhar para trás. Era uma coisa incrível. Tiffany nunca tinha visto nada igual. Minutos depois, o ensaio foi retomado, mas sem a participação de Sharmanov. Os outros membros da companhia, o corpo de balé, entraram em cena e dançaram magnificamente bem. Tiffany mandou que Michael filmasse o resto do ensaio enquanto ela assistia, mas estava de braços cruzados, furiosa. A maneira com que Sharmanov a havia olhado dava a entender que ele tinha algo pessoal contra ela. Era impossível saber qual o problema, mas se continuasse assim, seria muito difícil filmar o primeiro balerino. E isso arruinaria o documentário, além de provar para Rolf Grayson que ela não era capaz de conduzir uma filmagem importante sozinha. Tiffany estava com uma raiva profunda. Tinha feito grande esforço para aceitar aquele trabalho, para enfrentar sua resistência ao balé. E agora corria o risco de ver ir tudo para água abaixo. Se não conseguisse filmar o que era necessário, Grayson podia supor que era falha sua. Acabaria mandando Larguerron para dirigir, mantendo-a apenas como assistente por causa do seu conhecimento de dança. E essa situação seria muito chata. Nenhum problema, disse Vronsky, curvando-se para Tiffany da fila de trás. Só um desentendimento passageiro, eu garanto que tudo ficará resolvido logo. Por que é que ele não quer ser filmado? Tiffany perguntou, virando-se para trás. Vronsky tinha a cara carnuda, sobrancelhas arrepiadas e um corpo sólido e atarracado. Pela maneira como ele encolheu os ombros, Tiffany compreendeu que não seria capaz de dar nenhuma informação. Probleminha pequeno, disse. Favor não se preocupar. Gargarim resolve a situação bem depressa. Espero que resolva mesmo. Tiffany virou de costas para ele e continuou assistindo ao ensaio. Mas Gargarim não resolveu a situação bem depressa. Naquela noite, Tiffany tinha marcado entrevistas com todos os solistas principais e dançarinos importantes da companhia. Todos apareceram, menos Charmonov. Ele mandou uma desculpa, dizendo que estava doente. Na noite seguinte, Tiffany deu uma pequena festa no salão de banquetes do Hotel Metrópole para os membros do Volgaia. Queria ter um contato mais informal com os bailarinos. Achava que o calor humano e as características pessoais de cada um viria mais à tona se os conhecesse como gente e não apenas como material de filmagem. Era esse toque humano, o contato descontraído durante o ensaio, uma conversa improvisada de Camarim que fazia o sucesso ou o fracasso de um documentário. E todos os membros do Volgaia foram à festa de Tiffany, menos Charmonov. Todos pareciam dispostos a cooperar com as filmagens, menos Charmonov. Mandou dizer que estava doente de novo. Mas estava bom na manhã seguinte, vigorosíssimo, num par de quatro e durante o ensaio, sem demonstrar nenhum sinal de ter estado sequer com dor de cabeça. Quando Tiffany orientou Michael quanto à colocação da câmera e situou todos os outros membros da equipe, estava já quase esperando a repetição do incidente do primeiro dia. Rezava intimamente para que ocorresse tudo bem. Foi um alívio quando chegou o momento de Charmonov avançar e dançar diante do corpo de balé. Ele não virou as costas para a câmera e nem saiu do palco. Sua técnica era brilhante. Ele saltava, girava e morvia-se com extrema graça e velocidade espantosa. Os dançarinos usavam figurinos agora e Charmonov vestia uma capa real sobre túnica rebordada de pedrarias. Ainda mais fascinante em seu papel de Albert. A filmagem corria muito bem e Tiffany estava contente. Evidentemente, filmar apenas Charmonov dançando nos ensaios e nas apresentações não seria suficiente para fazer o documentário. Ia precisar entrevistá-lo também em situações informais. E pretendia registrar o trabalho dele enquanto praticava no palco sozinho, descobrindo novas maneiras de executar a coreografia tradicional, colocando seu toque pessoal em todos os passos. Se tivesse sorte, isso haveria de acontecer em seu devido momento, agora que ele parecia disposto a cooperar, pelo menos em parte. Já está quase na hora do solo dele. Mary assoprou junto aos ouvidos de Tiffany. Tiffany mal podia esperar. O desempenho de Charmonov nesse solo contribuía amplamente para a lenda que se formava em torno dele. Originalmente, o papel tinha sido de Zukov e construíra toda a sua fama em cima quase que exclusivamente dessa peça. Diziam mesmo que Zukov dançava esse solo melhor que qualquer outro balanino do mundo, em todas as épocas. Agora, porém, os comentários eram que Charmonov fazia esse solo ainda melhor que o próprio Zukov. E Tiffany estava a ponto de registrar esse desempenho em película, mal podia esperar. O corpo de balé saiu dançando do palco, as bailarinas principais recuaram para as laterais, a luz de cena diminuiu e o único foco de luz branquíssima colheu Charmonov em pleno ar no meio de um sal. E à medida que a música crescia, ele iniciou o seu solo famoso. Mas, para a grande surpresa e frustração de Tiffany, Charmonov a fuzilou com um olhar selvagem e virou-se de costas para a câmera, dançando para o fundo do palco. O diretor teve um ataque. No mundo inteiro, os diretores de balé são famosos por serem temperamentais, excitáveis e nervosos. E Gargarim cabia exatamente nessa descrição. Ele levou as mãos à cabeça e parecia que arrancaram os cabelos grisalhos, pois se aberrar com Charmonov em russo. A música parou, as luzes tornaram-se acender. Charmonov ouvia as ameaças de Gargarim com evidente desagrado, nada de sendo em sua defesa. Quando finalmente os urros do diretor foram se transformando em gritos de raiva, depois pedidos irados e por fim súplicas, Charmonov virou a cabeça. Seus incríveis olhos azul cobalto fixaram Tiffany mais uma vez e, sem razão aparente, estava um hostis. Ela não sabia o que fazer, aterrada com aquele olhar. Queria gritar que ele nem a conhecia, portanto não podia odiá-la, mas calou-se. De repente, como se tivesse lido a mente dela, Charmonov abandonou o diretor, saltou do palco, arrancou a toalha do pescoço de um dos colegas e veio até Tiffany enxugando o rosto. A câmera o acompanhava. Michael French era experiente e sabia que tudo o que estava acontecendo podia render excelente material para o documentário. Mas quando Charmonov passou pela câmera, colocou a toalha diante da lente de Michael. Michael gritou afastando o olho do visor. Nicolai Charmonov nem olhou para ele, continuou segurando a toalha diante da lente da câmera, encarando Tiffany duramente, os olhos brilhando de hostilidade. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, profunda e máscula. Tinha forte sotaque, mas falava inglês com grande domínio. Meu diretor está ameaçando de me tirar do papel desse balé. Eu quero lhe agradecer por isso. Agradecer a mim? Ela disse perplexa. Não é minha culpa se ele acha que você não é capaz de dançar o papel conforme foi escrito. E quem é você para saber como o papel foi escrito? Ele perguntou arrogante. Tiffany sustentou o olhar dele furiosa. Vernoite Saint-Georges não escreveu Gisele para ser dançado de costas para a plateia. Ela disse devagar e firme. Julius Perrot não o coreografou assim. E quando Lucien Petipa dançou essa peça pela primeira vez em Paris em 1841, ele não estava de costas para a plateia. Charmonov levantou as sobrancelhas evidentemente surpreso. Tinha ficado evidente que Tiffany não era uma intrusa qualquer como ele parecia supor. Mas essa mudança de expressão durou apenas uma fração de segundo e ele retomou o ar cínico e desdenhoso. Talvez tenha razão. Talvez o meu diretor ache mesmo que eu sou incapaz de dançar a peça conforme foi escrito originalmente. Mas ele não pensava assim antes de você entrar aqui no teatro com sua câmera e sua equipe de propaganda. Nós não somos uma equipe de propaganda. Tiffany falou ainda mais enfurecida. Estamos aqui para filmar o documentário sobre o Volgaia. O seu governo nos deu permissão para filmar no teatro. Devia saber disso. Só porque o meu governo autorizou não quer dizer que não seja propaganda. Ele disse agressivo. Era uma ousadia perigosa dizer isso em público e as pessoas da sala soltaram um ó de admiração. Tiffany nem se lembrava dos outros pois a presença de Nicolai era tão poderosa que, sem pensar, ela tinha focalizado toda a sua atenção nele. Quando olhou o entorno viu que todas as atenções estavam concentradas neles. Os outros bailarinos, o diretor de balé, a equipe de filmagem, todos fixavam os dois. E, pior do que tudo, o ameaçador camarada Vronsky olhava também. Debaixo das sobrancelhas cabeludas, seus olhinhos brilhavam, apertados e perigosos. Pelos dados que Rolf Grayson havia fornecido a ela, Tiffany sabia que Vronsky não era intérprete profissional. Seu trabalho principal era como agente de segurança da KGB. Sua presença nas filmagens tinha, por finalidade, evitar que qualquer coisa negativa ao governo viesse a ser registrada em som ou imagem. Tiffany olhou para Charmanov. Ele não parecia se importar à mínima com a possibilidade de estar se colocando em posição perigosa. Seu queixo continuava firme e agressivo e os olhos azuis brilhavam com evidente hostilidade. Temperamental não era suficiente para descrevê-lo. Ele parecia não conhecer o medo e desprezar o mais básico instinto de autopreservação. Bom, ela pensou, se ele quer se meter em encrenca com a polícia, eu não tenho a menor intenção de me envolver nessa autodestruição. E resolveu mudar de assunto rapidamente. Por que está me evitando? Perguntou. Eu? Charmonov olhou-a com um sorriso irônico. Não se iluda, você não é suficientemente importante para eu tentar evitá-la. Faz três dias que eu estou em Moscou. Entrevistei todos os bailarinos do Volgaia, menos você. Eu fiquei doente no dia que você pediu a entrevista, eu mandei avisar. É, eu recebi o aviso. Recebi o aviso na mesma noite em que você estava ensaiando vigorosamente no estúdio, mas só descobri isso depois. Foi uma cura milagrosa, ele disse, cínico. E ontem à noite dei uma festinha para poder conhecer você e os outros informalmente para podermos nos aproximar de maneira mais relaxada. Todos vieram, menos você. Minhas desculpas, eu estava doente. De novo? A mesma doença, felizmente me recuperei a tempo de vir ensaiar hoje. A expressão dele era de zombaria, arrogante, dominadora. Tiffany estava furiosa. Sustentou o olhar de Charmonov desafiadoramente. Como ousava tratá-la com um tamanho desdém? Nem mesmo a conhecia e nada tinha feito para provocá-lo. Sabia que precisava acabar com aquela discussão imediatamente. Quanto mais demorasse, mais difícil seria para uma futura reconciliação. Mas Tiffany tinha um traço de teimosia que nunca conseguia dominar quando estava com raiva. Por que é tão hostil comigo? Perguntou. Talvez por causa da sua personalidade tão encantadora. Ele disse depois de uma risada curta. Mas você nem me conhece. Não pode saber se sou ou não encantadora. É verdade. Então deve haver alguma outra razão para o antagonismo que você percebe, não é? Ele estava a ponto de repetir o que tinha dito antes a respeito de propaganda do governo. Tiffany percebeu isso claramente nos olhos dele. Seus olhares se fixaram um no outro. Ela implorou a Charmonov que não repetisse aquela declaração tão perigosa só com um olhar com a expressão do rosto sem palavras. Charmonov era um homem sensível. Ele entendeu a mensagem. Deu uma olhada para Vronsky compreendendo que Tiffany não queria se sentir responsável por qualquer represália que pudesse vir a sofrer por falar abertamente. Não disse uma palavra. Apenas fez um gesto com a mão cortando o assunto com desprezo como se não fosse digno de sua atenção. não tem tempo para essas coisas ele disse vim até aqui para lhe fazer uma oferta. Você quer me ver dançar não é? De frente para a plateia? É, é isso mesmo que eu quero. Muito bem eu danço mas em troca você promete tirar a sua câmera do teatro não quero que me filme. Não posso fazer isso e você sabe muito bem a única finalidade da minha vinda à Moscou foi filmar você e os outros. Ela fez uma pausa. Olha se não quer publicidade em torno de você por alguma razão pelo menos pense nos outros tenho certeza de que muitos deles gostariam de estar no filme. Muito bem pode filmá-los então quanto a isso eu não faço objeção. Ele virou-se e saltou para o palco tomando sua posição no centro. O diretor olhou para ele interrogativamente esperançoso visivelmente desejoso de que as coisas fossem bem dessa vez. Charmanov fez um breve gesto de cabeça. O diretor acenou para o outro homem fora do palco o qual ligou o toca-discos e a música encheu o ambiente. Charmanov colocou-se na posição preparatória um joelho no chão os braços cruzados sobre o peito os músculos poderosos os ombros contraídos. Deu uma olhada para Tiffany. Ela arrancou a toalha de cima da câmera expondo de novo a objetiva. Era isso que ele esperava. Imediatamente Charmanov ergueu-se e saiu do palco sem se importar com os gritos e lamentos do diretor. Vronsky que estava ao lado de Tiffany levantou-se ameaçador e caminhou para fora do palco na direção por onde Charmanov saía. O diretor mandou trocar o disco uma nova melodia mais lírica e cadenciada soou. O corpo de balé colocou-se em nova posição seguindo as instruções e começou a ensaiar sua dança. Enquanto eles deslizavam pelo palco o diretor correu para o lado de Tiffany deixou-se cair pesadamente na poltrona ao lado dela. Não consigo entender Tiffany disse o que é que ele tem contra mim é assim com todo mundo? O diretor sacudiu a cabeça era um homem de meia idade cabelos grisalhos bolsas debaixo dos olhos parecia um cachorro triste Quer conversar com o Nicolai não? Já entrevistou os outros e agora quer entrevistá-lo também não é? Acho que eu posso arranjar isso Não sei como ele parece que não quer falar nem comigo duvido que vá ouvi-lo Vou lhe dizer uma coisa senhorita Farrell ele falou depois de um suspiro Estou muito preocupado com essa situação muito preocupado mesmo Nicolai é um excelente bailarino o melhor talvez que eu já vi em todos os meus anos de Volgaia Gostaria muito de ter Nicolai para o meu Albert e depois em outros papéis principais mas se ele continuar se comportando assim o governo não gosta de estrelas Foi por isso que Zuccoff foi dispensado do seu posto não foi? Porque ele era uma estrela política? O diretor pareceu nervoso e assustado olhou para ambos os lados cautelosamente Aqui não se fala essas coisas ele disse baixinho pondo-se de pé para se afastar Espere! Tiffany segurou pelo braço Desculpe eu só queria eu só queria fazer uma pergunta por que permitiram que Nicolai Charmonov fosse promovido a primeiro bailarino se sabiam que ele era tão rebelde? Ele não era tão rebelde um pouquinho talvez mas isso é sempre esperado de gênios temperamentais ele nunca se comportou como hoje só começou a agir assim depois que você chegou Eu? Mas o que ele tem contra mim? Gargarim apenas levantou as mãos e encolheu os ombros sem saber o que responder Ótimo sinto-me ótima em saber que posso vir a ser a responsável pelo afastamento de um dos maiores bailarinos do mundo e o mais engraçado é que eu não fiz nada para isso não faço a menor ideia das razões da agressividade dele para comigo Vai descobrir não é? Por favor descubra Gargarim pediu descubra e fale o que for preciso para mudar essa situação Olha, eu vou tentar marcar um jantar para você e ele hoje à noite sim? Insisto com o Nicolai para ir Acho que ele vai Vronsky está com ele agora avisando que é perigoso o que ele fez O diretor levantou-se parecendo ao quebrado o sotaque ficando mais forte a cada frase parecia arrasado Eu convenço o Nicolai a ir vocês resolvem um problema entre vocês certo? Você convence Nicolai a cooperar Eu adoraria ela exclamou mas não pôde dizer mais nada porque ele já estava no meio do palco dando novas instruções às bailarinas deliberadamente voltando as costas para ela Capítulo 4 Ficou combinado que o encontro seria no restaurante principal do Hotel Rossia Às 8 horas Nicolai Charnonov chegou no quarto de Tiffany para apanhá-la Desde o primeiro momento ela percebeu claramente que aquele encontro para jantar que deveria servir para fazer as pazes entre eles não iria funcionar Boa noite Nicolai ela disse tentando manter um clima informal Ele fez uma ligeira reverência o rosto intransponível os olhos insolentes Quer entrar enquanto eu vou buscar o agasalho? Dá ele disse Nem obrigado nem sim obrigado Ele passou por ela com sua atitude beligerante e enquanto Tiffany pegava o agasalho de pele branca Nicolai ficou andando de um lado para o outro com as mãos na cintura Parecia o dono do quarto como se fosse algum senhor feudal examinando desdenhosamente a habitação de um de seus servos Foi até a sacada e olhou para o grande jardim do lado de fora Entrou no quarto de dormir de Tiffany e investigou os perfumes que ela tinha armado diante do espelho Chegou a caminhar para a porta do armário como se fosse abri-lo para inspecionar as roupas dela Está pronto? Tiffany perguntou com voz gelada Dá Ele disse sem ao menos se oferecer para ajudá-lo a vestir o agasalho Sentado atrás no táxi que os levava para a Avenida Muscovetska Tiffany virou-se para olhar para ele Nicolai estava sentado à vontade mas a elegância das costas eretas típica dos bailarinos fazia sua postura não parecer relaxada Ele olhava para a frente Era muito bonito com seu perfil tão resoluto e forte o rosto magro chupado Os cabelos muito loiros estavam penteados meio em desordem caindo um pouco na testa e cobrindo parte das orelhas Ele usava uma camisa de gola olímpica azul escura debaixo do paletó de couro natural surpreendentemente bem cortado para uma sociedade que não via com bons olhos qualquer demonstração de vaidade Tiffany lembrava-se dos dados que havia descoberto na sua pesquisa prévia Nicolai era rebelde também em economia não só nas convenções sociais Ele não escondia seu desprezo pela falta de vaidade soviética gostava de roupas e artigos caros e permitia-se comprá-los no mercado negro Tiffany tinha se vestido bastante modestamente acreditando que Nicolai faria o mesmo e não querendo intimidá-lo O vestido verde claro porém apesar de simples realçava suas silhuetas guia Os cabelos escuros estavam penteados num coque baixo com caixos caindo dos dois lados do rosto Os brincos e colar eram simples de ouro Mas a preocupação em não intimidá-lo ela percebia isso agora tinha sido absolutamente desnecessária olhando aqueles traços tão seguros enquanto ele tirava a cigarreira de prata para lhe oferecer um troika Tiffany entendeu que nada no mundo conseguiria fazer aquele homem sentir-se pouco à vontade Não, obrigada Ela recusou o cigarro num tom tanto frio para aquela altivez dele Ele acendeu o cigarro com um isqueiro de prata A fumaça do cigarro russo era surpreendentemente perfumada Nicolai abriu a janela do carro e recostou-se para apreciar a vista Você tem uma conversa adorável Tiffany disse sem conseguir conter por mais tempo a ironia Não estava acostumada a ser ignorada A maior parte dos homens ficava nervosa na companhia dela e começava a agir artificialmente gaguejando e rindo Outros homens mais fortes encenavam um verdadeiro show de exibicionismo tentando impressioná-la com charme tentando impressioná-la com charme ou virilidade Ninguém no entanto a ignorava tão completamente quanto Nicolai Charmanov fazia agora Ela estava perturbada que ele pudesse manter-se tão frio diante da sua aparência Normalmente Tiffany era modesta e tentava minorar o efeito da sua beleza sobre as pessoas Tentava fingir que isso não importava Agora porém queria que se importasse Queria penetrar naquela barreira de descrição fria que o circundava Foi você quem pediu esse encontro Nicolai disse Se quer conversar pode começar a falar Eu não pedi esse encontro Foi seu diretor quem marcou e me pediu que viesse É por sua causa sabia? Você quer me entrevistar desde o começo não pode negar isso Eu não estou negando nada Eu não gosto do seu tom de voz Queria entrevistá-lo sim por razões profissionais Mas não costumo forçar encontros com homens e nem convidá-los a jantar comigo como você está insinuando Muito bem Eu não pedi para jantar com você Foi tudo arranjado E se eu lhe pareço rude talvez devesse pensar um pouco como se sentiria se fosse um prisioneiro observado dia e noite para garantir um bom comportamento Observado? Ela repetiu indignada pronta para discutir e dizer algumas verdades Olha se você pensa que eu Vire-se Ele ordenou e olhe pela janela de trás Tiffany obedeceu Viu Vronsky sentado ao lado do chofer num carro russo que seguia o taxi deles O que é que ele está fazendo aqui? Ela perguntou surpresa Eu não pedi intérprete? Peça ou não tanto faz o intérprete vem Ele está aqui para me vigiar Entende agora? Esse jantar social que você planejou não é tão social assim Bom Desculpe eu não fazia ideia aqui Mas você deve saber que não é por minha causa que ele está seguindo a gente Entende isso? Ele nada disse O táxi penetrou na entrada do semicírculo de um edifício muito alto Nicolai foi pelo menos suficientemente gentil para descer primeiro e abrir a porta para ela Entraram no elevador que os levou para o vigésimo primeiro andar Ao sair Tiffany ficou encantada Diante da porta do elevador havia enormes janelas panorâmicas dando para a vista fascinante de um belíssimo edifício parecendo um castelo de contos de fadas iluminado por fortes luzes lá embaixo na praça A Catedral de São Basílio Nicolai disse Tinha torres gigantescas com domos alongados cada um deles encimado por uma cruz dourada As torres eram todas diferentes com cores e motivos de decoração próprios A mais próxima era a cor de laranja e branca com domo e listras brancas e azuis Os ornamentos eram em forma de flechas apontando para o céu De ambos os lados haviam torres menores azuis e brancas com desenhos semicirculares feitos por galhos de árvores cheios de folhas verdes pintadas Os domos dessas duas torres eram marrom e verde com um desenho entrelaçado em relevo e havia mais ainda pilares estátuas arcos A enorme catedral era uma obra de arte extremamente complexa desde o res do chão até o pico do domo mais alto dourado Que beleza Tiffany exclamou baixinho Pela primeira vez Nicolai não fez nenhum comentário irônico nem nenhuma expressão de desenho Parecia satisfeito que Tiffany fosse capaz de apreciar um trabalho tão grandioso e ela ficou com a vaga sensação de que isso estava relacionado ao fato de tê-lo surpreendido naquela tarde ao demonstrar que sabia mais sobre balé do que ele havia imaginado Fico satisfeito que goste ele disse Eu achava mesmo que você gostaria E quem não gostaria disso? Muita gente não seria capaz de apreciar a arte como você aprecia Por um instante Tiffany percebe nos olhos dele uma expressão diferente de tudo que tinha visto até então Era um brilho de reconhecimento como se ele tivesse formado uma opinião sobre a sensibilidade dela sobre a sua habilidade de valorizar a beleza e as obras de arte contente de ver que a opinião dela era correta Foi como se por um momento Nicolai se permitisse sentir a afinidade com Tiffany Por um instante pareceu haver paz entre eles Ele parecia ter abaixado um pouco as barreiras E enquanto seguiam Maitre até a mesa reservada Tiffany ia pensando que seria ótimo se essa atitude durasse Mas assim que se sentaram aconteceu algo que a fez compreender imediatamente que essa atitude não seria duradoura A porta do elevador se abriu e Vronsky entrou na sala Era horrível Tiffany tinha pensado que ele os deixaria a sós depois de terem entrado no restaurante Mas não Evidentemente ele queria vigiar os dois o tempo inteiro Ele olhou o entorno preocupado até dar com eles e então desviou os olhos rapidamente fingindo que não os estava procurando E quando Maitreo colocou numa mesa de canto ele tentou mostrar-se interessado no menu como se nem tivesse notado a presença de Nicolai e Tiffany Agia como se houvesse entrado naquele restaurante por acaso e encontrado os dois por mera coincidência Posso sugerir a disciplina a catabaca Nicolai disse depois de consultar o menu É galinha com tempero forte prensada entre duas pedras quentes Podemos pedir pra três? Tiffany viu o ar de ironia nos olhos dele mas havia um brilho de simpatia agora Nicolai parecia estar dizendo que apesar de não estar mais disposto a cooperar por causa da Nicolai parecia estar dizendo que apesar de não estar mais disposto a cooperar por causa da presença de Vronsky compreendia perfeitamente que não era culpa dela o fato de o espião estar ali Ela e Nicolai eram antagonistas de novo mas pelo menos antagonistas que se entendiam de alguma forma mas isso não bastava pra Tiffany estava farta de limitações impostas tinha demorado muito pra conseguir contato com Nicolai e quando estava quase conseguindo Vronsky aparecia pra estragar tudo não ia aguentar isso levantou-se da mesa e afastou-se sem dar explicação foi direto para a mesa de Vronsky e parou olhando pra ele por um momento o agente do governo fingiu não perceber a presença dela por fim levantou os olhos do menu fingindo surpresa ah senhorita senhorita Farron do Breve Cher boa noite então estou vendo que também descobriu esse maravilhoso restaurante soviético que coincidência encontrar Camada Vronsky sim posso lhe fazer uma pergunta claro claro senhorita está pensando em jantar aqui estou estou sim não incomodo vocês não nem um pouco Tiffany respondeu eu estava apenas curiosa então vai jantar aqui dá vou jantar aqui ótimo boa noite Camada Vronsky Tiffany voltou para sua mesa mas não se sentou Nicolai disse vamos embora Nicolai franziu as sobrancelhas interrogativamente nosso amigo intérprete vai ficar para jantar mas nós podemos ir embora Nicolai ficou olhando para ela por um momento e depois um sorriso espalhou-se por seus lábios sensuais era uma risada fascinante quase infantil o primeiro sinal de algum calor humano do que ele demonstrava a ela era muito atraente Tiffany sentiu que se Nicolai era capaz de sorrir daquela maneira talvez ele não fosse afinal tão convencido e horrível quanto parecia talvez ele achasse que tinha alguma razão plenamente justificável para tratá-la mal Nicolai levantou-se trocou algumas palavras com Maitre e estendeu-lhe uma nota de cinco rubros depois acompanhou Tiffany até o elevador ela viu a cara alarmada de Vronska ao perceber que tinha sido logrado ele não podia simplesmente levantar-se e continuar seguindo os dois sem revelar o seu verdadeiro papel de vigia e espião o broche daqui é ótimo Vronsky Nicolai disse a ele numa voz aparentemente gentil quando passaram pela mesa dois minutos depois estavam no táxi afastando-se do restaurante e Nicolai sorria animado agora mais caloroso que nunca foi muito bem feito ele disse meus parabéns muito obrigada mas eu não quero seus cumprimentos quero saber porque você me evita e porque é tão hostil comigo sem me conhecer durante longo tempo Nicolai observou atento aparentemente em conflito acho que agora você conquistou o direito de saber ele disse finalmente acho que vou lhe contar uma vez ei Tiffany protestou esse aí é meu hotel você está me levando de volta se quer conversar sério não pode ser em um restaurante olhe pela janela Tiffany obedeceu e viu mais uma vez que Vronsky o seguia mas já não era surpresa ele não podia desistir Nicolai explicou apesar de revelar seu verdadeiro papel ele não podia desistir de nós tente fazer seu trabalho e vai nos seguir aonde quer que a gente vá então em vez de ir a um lugar qualquer vamos voltar para o hotel ele assentiu com a cabeça podemos conversar lá ela perguntou niet acho que não então você afinal resolveu não me contar nada por que tem de fazer tanto mistério se não gosta de mim por alguma razão o mínimo que pode fazer é me contar qual é não acho justo você espere pra ver ele disse colocando um dedo nos lábios dela desceram do táxi e Nicolai entrou com ela no hotel metrópole enquanto ela apanhava a chave na portaria ele ficou parado nos degraus olhando fixamente a entrada Tiffany chegou ao lado dele mas não subiram imediatamente Nicolai agarrou-lhe o braço e pediu com um gesto que ela esperasse então Vronsky entrou suado apressado enxugando o rosto com um lenço Nicolai começou a subir os degraus então bem devagar apertando o braço de Tiffany indicando que não queria que ela olhasse pra trás chegaram ao segundo andar e pararam diante da porta do quarto de Tiffany bem ela começou friamente boa noite você evidentemente não confia em mim e não quer revelar o seu mistério seja ele qual for não é tanto mistério assim ele disse Tiffany voltou-se para entrar no quarto mas ele a deteve colocando a mão em seu braço segurou assim e move nisso ouviu-se um ruído de respiração pesada de alguém que subia a escada depressa então Nicolai virou Tiffany para que o encarasse ela olhou interrogativamente dentro dos olhos dele sem saber o que queria um instante depois a figura atarracada de Vronsky surgiu no corredor respirando com dificuldade imediatamente Nicolai abraçou Tiffany com força e pousou os lábios dele sobre os dela de início ela ficou imobilizada pela surpresa daquele abraço em seguida seu instinto foi protestar resistir como é que ele ousava tomar essa liberdade com ela queria resistir acaloradamente indignada mas seu corpo atraía sentindo aquele peito rígido e musculoso contra o seu aqueles lábios firmes envolvendo-se voluptuosamente contra sua boca Tiffany sentia-se fraca de repente foi como se toda sua força tivesse desaparecido instantaneamente e tudo o que lhe restava fazer era ver seu corpo entregar-se àquele abraço passional como se estivesse dissociada de seu próprio corpo flutuando numa nuvem lá em cima assistindo a tudo abriu os olhos e olhou aquele rosto forte sensual estranhamente rústico que a estava beijando era o rosto que secretamente cheia de culpa ela vinha vendo em sonhos nas últimas três noites aqueles olhos pesados de longos cílios loiros as maçãs salientes que pareciam esculpidas em pedra e aquela imagem conjugada a sensação dos lábios úmidos sobre os selos ameaçava fazê-la desmaiar Vronsky no alto da escada percebeu o que estava acontecendo e viu que logo seria descoberto ali recuou alguns degraus e escondeu-se a essa altura Tiffany já tinha conseguido se controlar e recobrar o domínio com enorme esforço conseguiu afastar-se ligeiramente de Nicolai mas ele não a soltou do abraço como ousa ela perguntou baixinho para que Vronsky não ouvisse se pensa que pode me ameaçar como uma Nicolai colocou o dedo no lábio dela outra vez Tiffany sentiu vontade de dar um tapa e arrancar a mão dele mas viu que os seus olhos estavam cheios de mensagens ele parecia estar querendo dizer que ela devia representar naquele momento e obedecê-la em tudo vamos entrar agora meu amor ele disse bem alto para que Vronsky escutasse Tiffany hesitou fosse qual fosse o plano dele naquele momento o fato é que Nicolai Charmonov tinha grande reputação como o maior conquistador da Rússia ela havia lido isso na pesquisa que fizeram antes tinha lido também que ele vivia desmentindo essa fama mas naquele momento esse desmentido não parecia convincente especialmente com a mão dele um pouco abaixo das suas costas pousando inconscientemente sobre a curva de seu derriê e não a havia soltado também mantinha presa num abraço o corpo másculo colado ao dela as sensações que Tiffany sentia brotar estavam começando a perturbá-la o que queria realmente fazer era dar uma boa bofetada nele erguer o nariz e deixá-lo ali parado mas não fez nada disso ela entendeu que Nicolai estava agindo assim por causa de Vronsky criando uma situação que deveria de alguma forma favorecê-lo Tiffany olhou fundo naqueles olhos cor de cobalto cristalinos e tomou uma decisão ia confiar nele pelo menos por enquanto vamos ela respondeu alto bastante para que Vronsky escutasse abriu a porta e entrou seguida de Nicolai apesar de altamente comprometedor permitiu que ele dependurasse do lado de fora a plaqueta escrita favor não incomodar ele voltou-se para ela então a expressão emanando sensualidade mas ao mesmo tempo um tanto confusa pelo seu olhar Tiffany podia perceber que o beijo havia sido apenas uma exibição para Vronsky para se livrar dele de alguma forma porém a exibição o tinha perturbado havia alterado as emoções de Nicolai de uma forma que evidentemente ele não esperava portanto ela pensou satisfeita não era a única a se excitar com a paixão de momento o que significa tudo isso ela perguntou Nicolai fez um grande esforço para retomar o controle aquela expressão estimulada excitada desapareceu para dar lugar a um rosto duro de aço ele parecia embaraçado por ter se deixado dominar pela emoção do instante e reagia tornando-se excessivamente frio agora agarrou a mão de Tiffany e arrastou-a com ele para a varanda saíram para o jardim encaminhando-se para uma escadinha interna do outro lado para onde está me levando ela perguntou resistindo um pouco quer uma entrevista com o primeiro balarino do Volgaia não quer? não pode fazê-lo aqui vamos até um lugar onde você vai poder fazer a entrevista Tiffany não discutiu mais limitou-se a segui-lo dois andares para baixo até o portão do hotel se ele ia se explicar com ela o melhor era obedecer o hotel metrópole era um edifício construído antes da revolução na virada do céu Nicolai conduziu Tiffany através do imenso porão até que saíram de novo para a rua por uma porta lateral ele parou um táxi e deu o endereço ao chofer Tiffany ainda não tinha a menor ideia de onde ele a estava levando nem porque não podiam ter conversado no quarto do hotel e enquanto o táxi rodava pelas lindas ruas de Moscou ela ia pensando que todo esse assunto estava se tornando muito misterioso Nicolai a havia beijado na porta para fazer Vronsky pensar que ainda estavam dentro do quarto no encontro romântico mas em vez disso estavam fugindo para um destino ignorado o táxi parou diante de um prédio antigo na rua Sadovaia e Tiffany acompanhou Nicolai a atitude dele ainda era brusca numa reação ao seu momento de fraqueza pararam diante da porta de um dos apartamentos onde estamos? Tiffany perguntou a porta se abriu quer entrevistar o brilhante primeiro bailarino do Volgaia? Eis o primeiro bailarino o gênio que você devia estar entrevistando e filmando Nicolai fez um grande gesto com o braço indicando o homem absolutamente surpreso que havia aberto a porta o grande dançarino do Volgaia Serge Zoukov Amém? 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 Amém?